Estamos de volta com o programa Interação e lembrando mais uma vez, mande seu e-mail para interacal.com.br. Então, Bruno, gostaríamos de também saber da sua história sobre produção, porque você também é produtor multimídia, dos shows que você faz, de tudo que você tem feito como psicólogo, como músico. Então, conta para a gente como é esse trabalho. Sim, com certeza. Então, eu tenho o meu trabalho como psicólogo em comunidades, e aí, na parte da música, eu sou músico, compositor e produtor. Faço questão de falar essa questão do produtor, porque hoje, não só hoje, mas a gente sabe que ser artista no geral e músico no país é difícil, é uma briga difícil. E aí eu senti, ao longo da minha carreira, essa necessidade de me profissionalizar. Então, eu estudei produção cultural, me formei em especialização em gestão de negócios no SENAC, tudo isso para poder trabalhar de igual para igual com produtores, empresários, gravadoras. Então, quando eles me chamam, eu tenho tudo organizado e fecho com eles e levo isso daí. Ah, eu também fiz um projeto em 2012 com a Prefeitura da cidade de São Paulo, que foi para ensinar bandas que estão começando, se chamou Temporada para Amigos, foram com os meus parceiros, o Fernando Diniz e a Carla Casado, lá no Celja Sanan. Foi para ensinar bandas iniciantes a ter essa característica mais de negócios mesmo, de produção. Então, foi um projeto bem legal. Então, tem esse lado da produção também que eu faço questão de falar, eu luto por isso. Ah, que bacana. Bruno, na sua carreira, na sua experiência também, você tem a parte social do seu projeto, né? Que é contando músicas e cantando histórias, né? E você também tem essa parte de eventos, festas, né? Sim. E uma dessas festas, esses eventos, você tem alguma história que você poderia contar para a gente aí, antes de a gente ouvi-lo novamente? Sim. Desde o início desse projeto, em março de 2013, na verdade, são várias histórias. A história maior que eu tenho para contar é o sucesso desse projeto. Bacana. Assim, como eu já disse, é difícil essa questão do músculo, né? E eu posso dizer que é um projeto de sucesso porque, em um ano de trabalho, né? Eu, sendo meu próprio produtor, foram aproximadamente 35 apresentações, né? Bacana. Eu tive um abraço, assim, apertado da Rede SESC, né? Acho que sempre vale a pena agradecer, que contratou várias apresentações e também deu mais... Consistência. Deu mais consistência para o projeto, né? As universidades também, né? A Ianguera, né? E até a Etec Arts, né? Que é uma escola do estado de São Paulo de artes mesmo, abraçou o projeto. Também teve a revista Psiquê, uma revista referência em psicologia, que fez uma matéria e saiu em todas as bancas aí, em dezembro, né? Uma matéria de capa sobre o projeto, né? Bacana. Então, uma coisa bem legal. Então, acho que a maior história mesmo que eu tenho para contar é o sucesso desse projeto. Estou muito feliz de eu estar aqui hoje, também o resultado desse projeto. Então, eu quero que eu siga em frente aí. Vamos trabalhar, vamos levar essa coisa boa aí para o pessoal. E a gente queria que você passasse contato seu, né? Para as pessoas entrarem em contato, como é que faz? Então, o jeito mais fácil de entrar em contato comigo, né? Facebook barra o Bruno Brasil, né? Então, eu estou sempre online, entra em contato comigo, fala. E aí, pode pedir informações, que aí eu passo as questões, e-mails, telefones, eu passo aí de um jeito mais formal para a gente poder ver. E ir no evento. Bem, então, olha, a gente está chegando já ao final do bloco 3, final do programa. Quero mandar um beijo aí para você, querido telespectador, fique aqui conosco. E vamos encerrar, então, agradecendo ao nosso querido Bruno pela presença, trazer toda essa música, essas palavras que você trouxe como psicólogo, compositor, músico. E obrigado, Bruno, mais uma vez. E o que a gente vai ouvir agora para encerrar a Interação de hoje? Eu quero agradecer demais essa presença aqui na Interação, realmente estou muito feliz. E, bom, para encerrar, eu vou... Só para as pessoas não acharem que eu não sou nada romântico, né? O cara é um compostor popular, nunca fala de amor, né? Vou cantar uma música que se chama Jogo, que é do meu primeiro disco. E ela conta a minha visão de psicólogo em relação a duas pessoas flertando, né? Bom, vocês vão entender, vamos lá. Veja bem, ela quer passar a noite com você E você, doido pra ligar e ainda não ligou Tá fazendo esforço pra conter esse amor Que a moça também sente e não diz nada Tu tá com medo sim E quanto mais desejo, mais medo tem De um outro lado a moça se defende também E os dois se defendendo vão jogando e amando E quem nunca jogou É rico de sorte ou ainda não amou Não sabe como o fim desse processo é bom Quando terminar os beijos e guisadas Não dá pra fugir Jogo Tudo no amor é um jogo Até parece que dá pra amar sem jogar Não dá pra fugir Tudo no amor é um jogo Até parece que dá pra amar sem jogar Veja bem, ela quer passar a noite com você Mas vai ficar dizendo que não pode ser Tô vendo que essa moça tá jogando E você, doido pra ligar e ainda não ligou Tá fazendo esforço pra conter esse amor Que a moça também sente e não diz nada Tu tá querendo sim E vindo olhada a moça que desejo tem Mas a cultura pede e você joga também E assim a humanidade vai jogando e amando E quem nunca jogou É rico de sorte ou ainda não amou Não sabe como o fim desse processo é bom Quando terminar os beijos e guisadas Não dá pra fugir Tudo no jogo Tudo no amor é um jogo Até parece que dá pra amar sem jogar Não dá pra fugir Tudo no jogo Tudo no amor é um jogo Até parece que dá pra amar sem jogar Tchau 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 Tchau